Estou muito satisfeito. Eu estive sem treinar cerca de oito anos. Regressar aqui ao fim de três semanas, conseguir este título, é extremamente gratificante. Mas também tenho que reconhecer que ele pertence essencialmente às atletas. Este título foi conquistado por elas, com um bocadinho de ajuda minha, mas a grande parte deve-se à qualidade delas, à entrega delas e à motivação delas. A primeira parte foi assumida pela Quinta dos Longos. Eles conseguiram entrar no jogo muito melhor que nós. Nós não conseguimos, o processo ofensivo não estava a resultar. Eu pedi-lhe a elas, não conseguimos, não conseguimos. Felizmente fomos eficazes e conseguimos ir para o intervalo a ganhar 3-0. Na segunda parte, eu pedi-lhe a elas foi para acreditarem naquilo que temos vindo a trabalhar. É óbvio que o processo ofensivo ainda nem sequer está numa fase embrionária, quer dizer, ainda tem que cristalizar, tem que se fortalecer. Mas pedi-lhe a elas, nós estamos a ganhar 3-0, vocês confiem em vocês, confiem naquilo que podem fazer que temos vindo a treinar e sejam audazes, corajosas. Uma equipa jovem como a nossa, sofrer logo dois golos no início, condicionou um bocadinho o jogo. Não tivemos discernimento. Quer dizer, tivemos algumas oportunidades que nós não concretizámos e nesse caso a qualidade das jogadoras da Nova Semente em termos de finalização foi bem superior à nossa. Se tivéssemos nessa altura feito um gol, talvez o ânimo da equipa tivesse sido diferente e talvez o equilíbrio do jogo tivesse sido um bocadinho maior. Não conseguimos concretizar na primeira parte e sofremos aquele gol mesmo no fim e isso fez com que nós depois jogássemos de 5 e aí é sempre uma lutaria. Nós temos dentro desse, do início da época que fizemos, temos isso ligeiramente trabalhado, mas o que é certo é que a Nova Semente tem jogadoras que são muito eficazes, que não perdoam nas oportunidades que têm e isso fez com que o resultado fosse tão desnivelado. e isso fez com que o resultado fosse tão desnivelado.